Boa tarde, Jardim 2. Tudo bem, meus amores? Vamos para mais um dia produtivo de aula, tá bom? E a página que nós vamos fazer agora, da nossa postilha colorida, será a página 25, o 2 e o 5. Vamos ver o que o Beto está dizendo aqui para a gente? Chegamos em casa cheios de novidades, contamos tudo o que aprendemos para a mamãe. Depois, vamos fazer a nossa lição de casa. Bia e eu estávamos descobrindo como ler e escrever. Isso é formidável! Então, eles estão aprendendo agora várias palavrinhas, assim como vocês. Então, vamos ajudar o Beto a fazer a lição de casa dele? Ele está com um monte de liçãozinhas para fazer e a gente vai ajudar, tá bom? Estão vendo aí a página? Vai por aqui do ladinho também, para vocês verem mais de pertinho, tá bom? Então, o que é que você vai fazer aqui nessa lição, ó? Aqui em cima, estão vendo? Tem o que aí? Um abacaxi. Então, nós temos que ver todas as vogais que tem na palavrinha abacaxi e pintar aqui. Vamos lá? Então, a primeira, ó. Abacaxi, começa com o que letra? Ah! Então, a vogal A. Você vai pintar aqui, ó, o quadradinho que está a vogal A. É a BÁ. O BÁ tem o B e o que vogal junto? BÁ. A vogal A. Então, vamos pintar A, mas já dá pra pintar. Então, tá bom. A BÁ-CÁ. Outra letrinha A. Já está pintada, né? Então, nós vamos ter que pintar de novo. Agora, A BÁ-CÁ-XI. Que vogal é agora junto com X, ó? XI. A vogal I. Então, eu vou pintar aqui, ó, o lugar que está a vogalzinha aí. Fiz essa. Agora, eu vou na próxima, ó. Agora, aqui é uma estrela, ó. Estrela. Começa com que letrinha? A vogal E. Então, você vai achar que a vogal E vai pintar. Pintou E. Estrela. Vogal E novamente, ó. Estrela. É o L e o A. Então, onde está o A aqui? Vou pintar o A. Tem que pintar somente as vogais, tá bom? A palavrinha tem várias letrinhas. Só que a gente só está pintando as vogais que tem nela. Agora, aqui, ó. Que brinquedo é esse? I, 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 I. I, 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 I. Olha só. Só tem vogal, hein? Então, com que letra começa? I. I, I, I. Vamos lá. Pintando o I. I, O. Agora, a vogal O. Depois, ó. I, O, I, O. Agora, I, O de novo. Então, o I já está pintado e o O também. Então, já está certinho. Pintei os dois, certo? Agora, nós vamos aqui, ó. O óculos, ó. Com três letras, mais só. Óculos. Com a vogal O. Então, nós vamos aqui pintar a vogal O. Pintamos o O. Ó, Q. O, U. Vamos pintar o O. Ó, Q, LÔ. Que vogal? O. Então, ó. O, eu já pintei. Então, eu já pintei as duas vogais que vai nessa palavrinha. E aqui, por último, temos o urso. Com que letra começa o urso? Urso. Com a vogal U. Vamos pintar a vogal O aqui. Urso. Sô é o S, U. O. Então, O. Vou pintar o O aqui. Viram? Vamos ver aqui quantas letrinhas nós pintamos o O. Vamos contar comigo, ó. Uma, duas. Duas vezes a letrinha A. Agora, a letrinha E. Vamos contar? Uma. Uma vez só a letrinha E. E a letrinha E? Vamos contar? Uma, duas. Duas vezes a letrinha I. Agora, vamos contar quantas vezes nós pintamos a letrinha O. Uma, duas, três. Três vezes a letrinha O. E a letrinha U? Uma, duas vezes. Então, qual letrinha a gente pintou mais vezes aí nas palavrinhas? A letrinha O. Não é? Pintamos ela três vezes. Então, ela apareceu mais vezes aí nas palavrinhas, não é verdade? Então, meus amores, está pronta a página 25, tá bom? Caprichem aí nessa pintura, tá bom? Beijo. Beijo.